Companheiro trabalhador, ativista do movimento sindical, operário, militante da esquerda, defensor dos direitos democráticos do povo brasileiro, quero chamar você a se manifestar através de uma declaração, de um vídeo, de um pronunciamento da melhor maneira que você encontrar contra a atitude arbitrária, ilegal, inconstitucional do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que mandou caçar as redes sociais do Partido da Causa Operária e intimar pela Polícia Federal o seu presidente, nosso companheiro Rui Costa Pimenta. Trata-se de uma ação arbitrária, típica de uma ditadura, na qual o ministro quer censurar, quer calar a voz de um partido político por divergir das opiniões que nós no PCO expressamos. Todos sabemos que essa ofensiva, que constitui a terceira etapa do golpe, das ações golpistas do interior do STF, não para no PCO. É um ataque contra toda a esquerda, contra a campanha do companheiro Lula, a presidência da República e contra os direitos democráticos de todo o povo. Por isso, chamo você a se manifestar imediatamente e a participar conosco da campanha nacional que vamos realizar contra esta medida arbitrária, contra a censura, em defesa da liberdade de expressão. Junte-se a nós e venha participar conosco desta empreitada de luta em defesa dos direitos democráticos do povo brasileiro. E no dia 18, vamos realizar um grande ato nacional em São Paulo, em defesa da liberdade de expressão, contra a censura e em defesa dos direitos democráticos de todo o povo brasileiro. Um abraço e muito obrigado.